Oi, amigas. Hoje eu vou falar com vocês sobre a massagem tântrica taoísta e a diferença da massagem tântrica taoísta para as outras massagens tântricas. Bom, para mim fez muita diferença, tanto que é com essa que eu trabalho hoje em dia. Anos atrás eu comecei recebendo a massagem tântrica, são comuns com sensitivo tântico, toque bem suave, com toques mais profundos, enfim, vários tipos de massagem tântrica. Elas foram maravilhosas, muito boas mesmo, mas chegavam só até um ponto, principalmente a nível físico e emocional. A nível espiritual, energético e espiritual, elas não traziam tanta coisa assim para mim. Então eu conheci Joseph Kramer e a massagem tântrica taoísta. Daí mudou totalmente, porque daí eu comecei a acessar o nível energético e espiritual. O nível físico e emocional se tornaram muito mais intensos, muito mais bonitos e diferentes, porque cada vez é uma sessão diferente. O que faz essa diferença é que o receptor se torna tão responsável pela sessão quanto o terapeuta. É isso aí, é 50% para cada um de responsabilidade em cada sessão. Então o terapeuta, ele se torna muito mais tranquilo e muito mais consciente, também porque ele vai ter você para ajudá-lo. No caso da minha experiência, eu ajudava o terapeuta a me dar aquilo que eu queria receber naquele momento. Porque às vezes o terapeuta sente uma coisa e você está sentindo outra. E é ok, você está querendo receber algo e o terapeuta faz outra coisa e daí os dois perdem. E nessa técnica, você vai falar o que você quer sentir. Então a gente coloca uma intenção antes de começar a sessão. A gente põe uma intenção na massagem. O que você quer trabalhar? Quer trabalhar nível físico, emocional, espiritual? E assim a gente conduz a técnica. Porque o nível físico e emocional tem uma dinâmica. Quando você quer trabalhar o nível energético e espiritual, essa dinâmica é um pouco diferente. É isso aí. A massagem trântrica taoísta, ela atinge todos esses níveis. Eu cheguei a ter níveis de expansão muito, muito intensos. Tão intensos como nenhuma outra técnica me trouxe. E olha que eu já fiz muita coisa. Eu já meditei no Nepal, já meditei nos Himalaias, aqui no Brasil, inclusive com Ayahuasca. E essa técnica mostra que nós não precisamos de nada. Apenas estarmos conscientes do nosso corpo, da respiração e do movimento. Essa é a grande diferença. As outras técnicas não têm movimento. Ora, o universo todo está em movimento. Por que na hora que eu vou receber uma massagem, eu devo ficar quieta, com o meu corpo parado? E isso é um dos padrões que a gente tem quando a gente aprendeu a se tocar, por exemplo. Sempre de uma forma muito parada, tensa, segurando, para focar nos genitais. Essa técnica traz um movimento. Você vai se movimentar, vai movimentar o teu corpo. E esse movimento amplia demais a consciência. Isso, tem capacidade de você ter muito mais prazer através do movimento. No começo parece que não. Parece que a gente sente mais quando está quieto. Claro, nós aprendemos desse jeito. O que nós conhecemos sobre sexo, geralmente, para a maior parte das pessoas, veio através da masturbação. Que é de uma forma parada, contida, quieta, bem quietinha, sem movimentar, sem fazer barulho, para atingir rápido o orgasmo e sair daquela situação. Então, essa técnica nos descongela. Descongela o sentir. E, bom, essa é uma das coisas principais. Se você quiser aprender essa técnica e muito mais todo o poder que ela tem para te trazer mais prazer para você, autoconhecimento, trabalhar com a tua energia e também trabalhar a nível espiritual, eu dou vários cursos aqui. Então, olhe na agenda do site que você vai ver um curso. Ou pode ser também aula particular, caso você não queira fazer um curso. Mas os cursos são muito mais intensos. São todos eles feitos de uma forma suave, que você vai se desafiar. Mas nunca ir além dos seus limites, tá bem? Então, venha, transforme você também. Descubra como ampliar a sua energia, como chegar a níveis emocionais, energéticos e espirituais muito além do que você jamais imaginou. É você que está limitando o seu prazer. Eu já falei em outros vídeos e repito. Então, venha transformar-se. Venha sentir mais. Eu estou te esperando. E aí